Longe de mim julgar alguém pelo signo. Que isso, imagina. Entendi. Olá, boa noite, Brasil. Seja bem-vindo ao Debochonados, esse cantinho aqui do Deboche Astral pra você abrir o seu coração e nos contar todas as suas angústias de amor. Aqui é o lugar onde você pode confiar que a gente vai te ajudar a consertar esse coraçãozinho cheio de buraquinho e que quebrou já. Porque eu enlouqueci. É claro que aqui vai ter muito deboche, é claro que aqui a gente vai tirar sarro da sua cara, mas este é o lugar do drama. Então pode mandar pra gente todas as histórias que você tiver de amor e que você acha que os astros podem te ajudar. Manda pra gente no arroba Deboche Astral no Instagram. Não esquece de falar o signo de todas as pessoas envolvidas na história. E se você quiser manter o anonimato, é só avisar pra gente que daí a gente não conta nada pra ninguém, boba. Pode confiar, viu? E claro, aqui comigo pra ler essas histórias, eu tenho a Debbie, que é a nossa produtora, né Debbie? Eu mesmo, tô aqui na produção cuidando de tudo, Victor. Então se lembra de se inscrever nesse canal aqui, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E agora já tem a primeira história? Primeira história é na agulha aqui. Então vamos embora. Estou vivendo uma aventura em vários capítulos. Ai, amei já. Adivinha o signo. Ah, está agitado. Não, é leonina. Sou uma leonina madura de 49 anos. Já em fase de me aposentar como delegada de polícia. Poderosa! Não mexe com ela, hein? Não mexe com essa mulher, não. O meu crush hoje é meu ex-namorado. Nós terminamos há três meses e atualmente estamos nos reconciliando. O que acontece é que ele é um capriconeano com uma autoestima muito baixa. Principalmente por conta da nossa diferença profissional. Eu sou delegada, ele é modelo fotográfico. Ai, que chique. Temos muito amor e desejo um pelo outro. Mas como eu posso ajudá-lo a desencanar e abrir caminho para o nosso amor acontecer, Vitor? Contrata ele. Não tem uma vaguinha aberta aí na delegacia? De repente é isso, entendeu? Tem que fazer concurso, né? Tem que fazer concurso? É, como é que vai entrar na polícia? Não dá para colocar assim? Só abrir uma vaga? Mas você vê, né? Se o capriconeano não está no posto maior de chefe... Você vê, né? Qual é o problema e daí? Será que tem também um lado assim? Tipo, ai, não, é que ele é modelo. E ela é delegada. São coisas completamente diferentes, né? Talvez seja por isso que ele se sinta um pouco com autoestima baixa, sabe? Ah, eu acho que sim, viu? Porque imagina, né? Você, para namorar uma delegada, você já tem que ter uma força, entendeu? Para você saber. Imagina uma DR com uma delegada. Uma delegada leonina, hein? É, não é qualquer delegada, né? Vamos tentar enxergar o lado dele, né? Sim. Porque assim, você, uma mulher maravilhosa, entendeu? Já terminando a sua carreira como delegada, é incrível, sabe? Bem resolvida. Bem resolvida. Ai, olha, ele é modelo fotográfico. Quantos anos esse homem tem? Não se fala, né? Não falou. Provavelmente é mais novo que ela, né? Então assim, se ele é um modelo fotográfico, acho que você, como leonina, pode aumentar essa autoestima facinho, né? Sim. Só você chegar e falar, nossa, suas fotos são ótimas, são incríveis, você é lindo. Leoninos são ótimos para fazer isso para a gente, para dar uma valorizada, entendeu? Sim, se tem uma coisa que o leonino pode ajudar é na autoestima, né? Com certeza, porque disso entende. Então já que você já tem uma certa idade, você já pode usar toda a sua experiência para elevar a autoestima desse homem, que é coitado desse capricorniano, entendeu? Ele olha para você, tão maravilhosa, tão bem de vida, ganhando dinheiro, belíssima, delegada. Poderosa. Poderosa, leonina, entendeu? Aí ele olha e fala, ah, só vou tirar foto. Até porque... O quê? Delegados são mais bem vistos na sociedade que o modelo, entendeu? Sim, é uma posição de poder, né? De status também, entendeu? E o capricorniano quer isso também na vida, né? Então ele deve olhar para você e pensar, nossa, ela tem tudo isso e eu estou aqui tirando as minhas fotos. A não ser que seja a Gisele Bündchen, né? A gente está falando assim como se fosse alguém modelo qualquer. Aí você vai ver o Callan Raymond. É o Callan Raymond? Se não for, dá uma valorizada nesse homem, entendeu? Faz ele perceber que está tudo bem. Você é delegado, ele é modelo e vocês podem viver muito bem juntos. Ele não tem que se preocupar com isso, né? Sim, o amor tem que falar mais alto, né, Vitor? Mais alto que a CLT. Mais alto que a CLT. Exato, então para você que é capricorniano, às vezes é um capricorniano da Leonina, saiba disso. O amor rompe as barreiras. Que bobageada, né? O capricorniano deve ouvir isso e pensar, que bobageada. Faz assim, aproveita que é delegado de polícia e ele é modelo fotográfico, chama ele para fazer o calendário da polícia desse ano. Que perfeito! Nossa, ela deve ter, né, algema. Sim. Aí tira assim umas fotos com algema, entendeu? Ai, que delícia. Então, tá vendo, Leonina? Você tem muita coisa para ajudar esse homem, meu amor? Para tirar ele do marasmo. Isso aí, o segredo é jogar junto. Cada um na sua e todo mundo junto. Ok, Vitor, tá preparado para a próxima história? Acho que não, mas vamos aí. Vamos seguir. Vitor, preciso de um conselho amoroso e astrológico. Veio no lugar certo. Já tá aqui. Sou taurina e gosto de três meninos ao mesmo tempo. Um aquariano, um libriano e um canceriano. Gente, que isso? Que taurina é esse? Mas tem o problema com os três, claro, né? Claro, né? Por que será que tem o problema com os três? Eu decidi que seria desapegada e propus um amor livre. Ninguém sendo de ninguém. Mas cada um reagiu de um jeito. O aquariano topou na hora. Claro. Ele é até muito mais desapegado do que eu. Inclusive, acho estranho como é que o aquariano não propôs isso, né? Verdade. O libriano é mais babado. Tem uma necessidade enorme de ser elogiado, quer biscoito o tempo todo. Ai, hum... Já o canceriano se nega, porque quer amar e casar comigo, mas sem condições. O que eu queria, na verdade, era encontrar um escorpiano, porque daí seria sucesso absoluto. Mas mais um? Não conhece o escorpiano, né? Não conhece o escorpiano, né? Não conhece o escorpiano, né? Você acha que eu devo trabalhar em cima de um desses três ou ir na loucura atrás do escorpiano perfeito? Eu te digo uma coisa, a relação com uma pessoa já é difícil. Imagine com três, sendo que desses três, um é libriano, outro é aquariano, o outro é canceriano. Então, assim, você arranjou esse problema para a sua cabeça. O que eu quero perguntar pra você é, por quê? A troco de quê? Por que que, de repente, você se vê numa relação com três pessoas completamente diferentes? Óbvio que o canceriano ia dizer não. Claro. Eu mesmo já tentei ter uma relação aberta, é assim. Rolou, rolou? Lógico que não. Vai rolar pra onde? Vai rolar minha mão na cara de alguém que vira pra mim e fala, vamos ter uma relação aberta. Não existe relação aberta, meu amor. Eu quero casamento, quero filhos, quero negócios, quero assinar papéis, entendeu? Atenção ao espectador, ponto de vista de um canceriano, hein? Sempre bom, né? Lembrar que é isso, entendeu? Esse é o meu ponto. Mas é lógico, eu quero levar minha mãe pra conhecer o boy. Imagina levar minha mãe cada dia pra um boy diferente? Três mães, né? Três mães, três sogras. Três relacionamentos, é demais. Então, assim, pro canceriano não vai rolar, tá? Se você estiver querendo ter uma relação com ele, saiba que isso não vai rolar. Agora, vai sobrar o aquariano e o libriano, né? O aquariano topou, né? Ah, mas pra ele também, né? Se ela também terminar, se topou, se vai, se vem. Pra ele tá, a vida, o que menos interessa é o relacionamento, né? Sim. Todo o resto é muito mais importante. Ó o Covid, ó quanta coisa no mundo acontecendo. Pantanal pegando fogo e eu vou ficar aqui discutindo monogamia em 2020. Então, assim, pra ele vai ser fácil. Pro libriano, né? Já o libriano, entendeu? Já tá numa relação aberta e você nem sabe. Você nem sabe. E, inclusive, dizem que todo libriano vive uma relação aberta. A diferença é que alguns contam para o parceiro e outros não. Simplesmente continuam vivendo. E aí, depois você vai descobrir, a pessoa já tem outra família ou já tem outro namorado. Já tava saindo com outras pessoas. Sim. Mas, longe de mim, julgar alguém pelo signo. Que isso, uma gina. Entendi. Agora, pra você que mandou essa história, eu acho que você precisa decidir o que você quer da sua vida. Você quer esses três homens? Você quer só um deles? Ou você quer o escorpiano? Porque essa história de que, ah, não, com o escorpiano vai dar certo. Quem disse? E se você pega um escorpiano mal trabalhado? Escorpiano é ciumento, né? Como é que você vai propor amor livre pra ele, assim, de cara? Eu espero que essa pessoa não esteja querendo propor amor livre pro escorpiano. É, então, fica com esse aquariano que já deu match com você, já, minha filha. Já deu sorte. Exato. Você já tem o seu aquariano, entendeu? Mas se bem que essa pessoa é de touro, né? É. E touro e aquário vai te dar dor de cabeça. Só que assim, né, você já tá querendo esse tipo de relação maluca com essas pessoas malucas. Então, eu acredito que dor de cabeça não deva ser um problema pra você, né? Essas relações todas. Então, vai viver livre. É bom, fica com o aquariano, entendeu? Aí se o canceriano não quiser, tchauzinho. Manda ele embora. Aí procura um outro escorpiano. Se o escorpiano também não quiser, você manda ele embora. A vida é tão curta, né? Segue o baile, né? Segue o baile como sempre segue a vida aqui, ó. Vai embora, let it go. Sim. E aproveita a oportunidade aí, que já encontrou uma pessoa que aceitou o amor livre, meu amor. Tanta gente aí sem ninguém. E você com três, querendo saber se você fica com eles ou se você procura mais um. Francamente. 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 No meio de uma pandemia, você vem me jogar uma história dessa, entendeu? Isso aí é gatilho pra tanta gente. Nossa. Só nessa equipe aqui, tem tanta gente já chorando, pensando. A menina ali baixou o Tinder pra ver se arrumava alguma coisa. Nem isso arrumou. Então assim, né? Vamos agradecer ao universo por você estar tendo a oportunidade de poder transar com toda essa galera. Um com tantos, outros com tão pouco, né? Outro com tão pouco. E ela reclamando de ter um monte. E ela querendo outro. Sinceramente. Depois fala que touro não é guloso, né? Aham, aham. Além de ter os três, ainda quer um escorpião. Você vai dar conta? Vai nada. Próxima história. Vitor, sou uma sagitariana muito apaixonada pelo meu ex de câncer. Demoramos por uns quatro meses. Mas eu terminei por ele ser frio comigo. Como um amigo dele, virginiano, era super afim de mim, quando tive a oportunidade, aceitei ficar com ele só pra fazer ciúme pro meu ex. Olha só, hein? Olha essa sagitariana. Deu super certo. O canceriano começou a me dar mais atenção. Mas perdi o timing e não voltei com ele. Foi tão bom com o virginiano que esqueceu de terminar, né? Aham. O pior é que esse virginiano que eu fiquei era ex de uma amiga taurina. O quê? E ele também só ficou comigo pra fazer ciúmes nela. O que que tá acontecendo, gente? Parem de assistir malhação. Resumindo, a menina e o ex-canceriano pararam de falar comigo. Mas lógico, né? Pelo amor de Deus, né? Eu já tentei fazer as pazes com todo mundo, mas até hoje todo mundo me ignora. O que eu devo fazer pra reconquistar toda essa galera? É muita gente, entendeu? Começa pedindo desculpa pra todo mundo. Esse é sempre bom, entendeu? Eu peço desculpa até quando eu acho que eu tô certo, entendeu? Porque por via das dúvidas, já vai e pede desculpa. Se é isso que a pessoa tá esperando pra bola pra frente, aí ela já tem tudo que ela precisa. Agora, você se meteu numa teia, entendeu? Muito exagerada, né, essa sagitariana, né? Que isso? Se enrolou. O que que é isso? Aí eu vou lá fazer ciúmes, aí a pessoa namora, aí depois eu perco o time. Você quer resolver tudo isso mesmo? Você só tá querendo contar essa história pra frente. Porque às vezes tem isso, né? Sagitariano sabe que vai ser ruim, sabe que vai dar merda, mas mesmo assim faz. Porque pensa, depois eu ganho uma história pra contar no Porchat. Só pra dar risada no futuro, né? Só pra dar risada aqui no Debochonados. Acho que é por isso que você se meteu nessa, né? Porque pra mim não faz sentido. Não faz o menor sentido. Nenhum. Já começa que assim, se o canceriano não estava sendo amoroso com você, provavelmente ele não gostava tanto assim de você. Se tava frio... Se tava frio, alguma coisa está errada. Segundo, você quis voltar pro canceriano e ele não quis, já tem outra coisa errada nessa história. Acho que esse boy não tá tão afim. Mas eu quero pontuar uma coisa aqui sobre essa história também, viu, Debi? O quê? Pode falar. Assim, tudo isso só está acontecendo por responsabilidade única e exclusiva sua, Sagittariana. Que às vezes é isso, né? Ela pode achar, ai, mas ele que não foi, mas foi o ex da outra. Não, mas assume tuas broncas. Assume tuas broncas. Se você não tivesse pensado, eu vou ficar com esse virginiano só para causar ciúmes, nada disso teria acontecido. Quando a gente tá pra fazer alguma coisa que você acha que é errado e você vai fazer só por maldade, não faça. A chance de dar errado é muito maior. Aí depois que acontece, aí fica aí chorando as pitangas. E assim, não fique com outra pessoa pra fazer ciúme em ninguém. Eu já fiz isso? Já fiz isso. Debi já fez isso? Já. Então assim, todo mundo já fez. Também não precisa ficar se culpando tanto. Mas, saiba que a responsabilidade é sua. A única pessoa que pode resolver isso é você. E outra, né? Esse canceriano nunca vai perdoar ela por ter feito isso, entendeu? Sim, vai lembrar pra sim. A amiga taurina também não vai perdoar, porque como assim você traiu ela ficando com o namorado? Então quem é que sobrou pra você? O namorado da sua amiga, que era virginiano. Assume o Karen. Assume, é o que te resta, entendeu? Então assim, vai, aproveita, transa mesmo, dizer que eles são óbvios, bate a f*** na cara e tudo. É muito bom. Então aproveita. Quando a vida te dá limões, faça uma limonada. No caso sagitariana, bate com tequila, sei lá, você faz uma saquerita maravilhosa. De limão maravilhosa. E aí você prova, aproveita. O máximo que pode acontecer é você transar com pessoas diferentes. Vai me dizer que isso vai ser ruim? Vai nada. Próxima história. Próxima história. Tenho 30 anos e sou ariana. Sempre tive muita afinidade com librianes, mesmo sem saber que eram signos complementares. Quando descobri, aí que me encantei mais ainda. E passei a vida toda dizendo que queria filhos de Libra. E tive um par de gêmeos librianos. Meu Deus. Incrível. Pra escolher a pizza, impossível nessa casa. Impossível. Recentemente, um amigo libriano, sem nenhuma intenção de me seduzir, se aproximou bastante de mim. Sem nenhuma intenção. E você caiu nessa. A Ariana, do jeito que é esperta, caiu nessa. Amiga. Ficamos uma vez, duas. E na terceira, já sabia que tinha caído na lábia dele. Lógico. Eis que decidi fazer o nosso mapa astral. E descubro que o meu signo é Douro e não Ares. Faço aniversário ali na data entre um e outro. Como assim? Sei que não é só o signo solar que nos representa. Mas, poxa vida, tava me sentindo num conto de fadas. Toda trabalhada na certeza de que éramos o casal perfeito. Será que essa recém-intitulada taurina tem alguma chance de ser feliz com esse libriano? Com certeza. Eu diria mais. Eu acho que você como taurina pode ter mais chance de se dar bem com essa pessoa de Libra do que você como Ariana. Esse negócio de trocar de signo é muito complicado, né? Nasceu na cúspide. Na cúspide. Gostou aqui, né? Lindo. Não ficou muito... Ficou bom. Ficou bom? Não ficou ruim. Catarrou bonito, que nem no Titanic. É. Aqui, só tirar a babinha. Vou chamar a Tiffany Justo, que é a nossa astróloga, para te responder essa pergunta. Tá bom pra você, Debbie? Por favor, né? Que era uma especialista. Então, vamos chamar a especialista. Tiffany, é com você. Vídeo da Tiffany. Vai, vai, vai. Olá, Vitor. Obrigada por mais uma pergunta. Meu amor, como é que você não tá em crise existencial? Como assim eu sou taurina? Fui a vida inteira a Ariana? Isso não faz sentido. Eu ia estar arrasada por esse motivo. Mas cada um com a sua prioridade. Amada, tem tudo pra dar certo. Você falou aqui pra mim que o negócio tá dando certo. A astrologia, ela é um termômetro. Ela não é fatalista, do tipo... Ah, não. Então agora não dá certo, porque vocês são de outros signos. O que acontece é o seguinte. Se você nasceu perto da cúspide, as chances de você ter, por exemplo, Mercúrio, Vênus, em Ares, é muito grande, tá? Porque esses dois planetas, eles estão muito perto do Sol. Então eles costumam estar no mesmo signo que a gente tem o Sol, ou um signo antes, ou um signo depois. Então pode ser que aí tenha essa liga da tua Vênus tá em Ares, ele tem o Sol em Libra. Isso já forma uma dupla dinâmica aí, com bastante química e um relacionamento bem gostoso. E tem um bônus adicional. Vai que esse homem maravilhoso nasceu também bem ali pertinho de Escorpião. Então, de repente, se ele tiver uma Vênus em Escorpião e você tem o Sol em Tôra, aí a gente já cria toda uma interação química maravilhosa nesse mar. Então é tudo uma questão de você ir lá, estudar melhor, ver direitinho o posicionamento dos planetas e acreditar no teu coração, né, meu amor? Pelo amor de Deus, muito mais do que a astrologia, tá certo? Espero ter te ajudado. Um beijo! Obrigado, Tiffany, sempre maravilhosa, tirando todas as nossas dúvidas. Inclusive, se você tiver mais dúvidas que você queira falar com ela, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar o Instagram, o site, o YouTube, tudo pra você conhecer mais da Tiffany, viu? Verdade. Beijo, Tiffany, a gente ama você. Agora vamos pra última história? A última já? Última. Gente, esse programa é muito rápido. Atenção, sou uma mãe leonina preocupada com a filha virginiana que está entrando na adolescência. Vixi, Nossa Senhora Aparecida, misericórdia, Jesus da Glória. Eu sei que nessa fase dos 12 anos, ela está passando por muitas coisas de humor e sentimentos loucos. Uhum. Como posso ajudá-la? Quais os pontos mais sensíveis quando se trata dos possíveis namoricos que estão por vir? Adoro o trabalho de vocês, meu beijos. Você vê essa mãe leonina já preocupada com os namoradinhos que a filha vai ter. Mas ela deu sorte, né, que adolescente de virgem é calmo, né? É ótimo, isso que eu ia falar pra você. Amiga, se sua filha é virginiana, agradeça a Deus por ter te dado essa dádiva. Filhos virginianos costumam ser excelentes, dão menos trabalho e muito pelo contrário, né? Vai passar um tempo, ele ainda vai poder te ajudar. Que namorado o quê? Essa menina deve estar muito mais preocupada em organizar as calcinhas por couro, entendeu? Ao invés de ficar preocupada, abre o seu guarda-roupa e fala Filha, ajuda a mamãe a arrumar aqui, pronto. Pra ela vai ser a melhor balada de sexta-noite. E você como mãe vai amar, viu? Obrigado. Obrigado não, né? De nada por essa dica maravilhosa. Você vai me agradecer, depois manda pra gente no Instagram. É isso, acabou? É isso, acabou. Tem um rápido, né, Victor? Gente, a vida é um sopro, né? Então eu te espero aqui na sexta-feira que vem pra mais um Debochonado. Se você quiser que a gente comente a sua história, é só mandar pra gente no Instagram, arroba Deboche Astral. Não se esqueça de falar o signo de todas as pessoas envolvidas, porque senão a gente não tem o que fazer, né? Claro, não me deixa louca, hein? Até porque esse é um canal de astrologia. Por favor, não vai esquecer. Então siga a gente no Instagram, se inscreva nesse canal aqui e ativa o sininho. E até a semana que vem. Música final de Dia. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Oh, yeah.